Quem foi o cantor? MC Da Leste. Ele estava obtendo muita influência nos baile funk da Quebrada. Da Leste já era um dos funkeiros mais conhecidos do meio, com várias músicas de sucesso, vários hits. A gente vai listar alguns aqui, mas tinha bem mais. Mas nunca vendeu maconha, eram um hits muito bom. Mãe de Traficante, esses hits aí foram sucesso. Mas a Moments e Calc também. Perto você veja os números de visualização que tinha. O clipe de São Paulo também. São Paulo é uma música do Ita Leste. Quem é essa mina de vermelho? Era outros hits que ele tinha que eram de famoso. Mas o que aconteceu? Ele tinha algumas letras...